Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. E por ser eclético, eu abordo vários assuntos, entre eles informática. Eu tenho uma playlist aqui chamada Informática. E nós estamos falando, eu começaria a me dedicar bastante a falar sobre o Linux da distribuição Fedora. Por que o Fedora, né? Por que não o Mint? Por que não o Debian? Por que não o MX Linux que você gostou? Porque o Fedora, oficialmente ele é mantido por uma empresa, Red Hard, eu chamo de Redata, né? É chapéu vermelho, a tradução é chapéu vermelho. E a IBM patrocina a Redata, a Redata é uma empresa, tá? Estou falando em portuguesado, tá gente? A Redata é uma empresa. E o IBM patrocina. Tem a Canonical também, a Canonical, ela é uma empresa que mantém o Ubuntu. Que por sua vez, tem a sua base em cima do Debian. E o Debian é mantido por uma comunidade, tá? Então, realmente, tudo indica, aponta para uma seriedade, vamos dizer assim, maior, né? Um ponto é uma palavra melhor, talvez, né? Na distribuição do Fedora, ok? Então, eu estou aqui com o Fedora Workstation, estação de trabalho 40, que é a última que lançaram. É em cima desse que nós vamos trabalhar. Eu estou agora estudando os programas que vêm aqui pré-instalados, tá? Os programas, estou estudando. A instalação, o instalador, eu não gosto desse instalador, não. Tá? Dá um nó na cabeça. Mas vamos lá. Mas dá para você instalar, André. Primeiramente, se você já tem o Windows instalado a sua máquina aí, mas eu tenho outro HD, ainda quero estudar no outro HD. O que é que você vai fazer? O outro HD você vai apagar. Você usa um programa de particionador, de graça, que tem pela internet dentro do Windows. Você vai apagar as partições do HD que você quer instalar o Linux. Apaga tudo. Deixa ele como se estivesse de fábrica, tá? Não deixa ele formatado nem em FAT, nem em SFAT, nem nada. Apaga toda a partição. Deixa ele vazio, como ele vem de fábrica. Aí você faz a instalação, porque é certo, pelo menos até agora mostrou-se certo que o Linux não vai fazer cagada. Não é o Linux em si, né? É o programa de instalação. Mas eu não gostei desse programa de instalação do Linux, não. Tá? Do Linux Fedora. É meio chatinho. Principalmente se você for querer fazer, aprender a fazer manualmente. E é bacana que a gente aprenda a fazer manualmente. É chatinho. Além do que é dificuldade que nem tudo está traduzido para o português. E às vezes é uma tradução que você fica sem entender o que eles estão perguntando. Tá bom? Mas vamos lá. O meu objetivo aqui é que você que sabe instalar o Windows, resolva conhecer o Linux. Então, vamos lá. Quero trazer... Porque é isso que eu estou pensando em utilizar futuramente. Tá? Se der certo. A distribuição Linux Fedora. E ele está na distribuição 40. Já vão... Parece que daqui a um ano, como falou o Ebenezer Moto, o Embaço e o Ebenezer Moto. E aí vamos lançar o 41. Mas aí já é outra situação. Então eu estou testando os programas aqui instalados. Então tome cuidado na hora da instalação só nisso. Apague o HD que você pretende instalar. Deixe ele limpinho. Ah, André. Eu sei instalar ele na partição. Bom, se você já sabe, você já tem um conhecimento um pouquinho avançado. Isso é legal. Tá? Mas esse instalador é um pouquinho chatinho. Um pouquinho chatinho. Mas não é o fim do mundo, tá? Bom, primeiras observações que eu quero dizer para vocês. Infelizmente, parece que realmente, por causa de drives, o Linux tem muita dificuldade, como falou um colega aí, com as placas NVIDIA. Aqui eu tenho uma placa NVIDIA, uma GeForce 9500 aqui, antiga, mas dá para quebrar o galho aqui. Tô com a minha câmera Logitech C920. Quer dizer, tá por aqui, não. Tá lá no outro computador. Liguei aqui. Ela consegue trabalhar no máximo aí a Full HD. 1920x840 e a 30 FPS. Nesse computador aqui, nesse aqui FX, nesse aqui FX, não. Eu falei essa plaquinha, nesse aqui tem um FX e tem uma placa GTX 550, que é fraquíssima. Mas eu consigo, no Windows, eu consigo fazer tudo o que eu quero. Só que mais devagar, por quê? Porque a renderização, no caso de renderização de vídeos, é feita dentro da placa de vídeo. E essa placa é fraquíssima. Mas no restante, o resto eu vejo direitinho. Vejo vídeo em Full HD, não trava nada. Bota a Logitech C920 aqui e consigo gravar. Na verdade, esse computador tem aqui na bancada, aqui uma mesa, aqui é um dual-core. De dois, qualquer um, qualquer um computadorzinho com 2.500 GHz para cima, você com a plaquinha de vídeo, com o Windows, você consegue fazer uma transmissão ao vivo e usar a Logitech na sua capacidade máxima de 1920x30 FPS. Já nesse Linux não consegue. Nem nessa máquina, nem no i7 que eu tenho lá dentro. Não conseguiu. Deu o mesmo problema. Como falou um colega, é problemas de drives com a NVIDIA. É, é... Programas fechados. Tem essas coisas. Dizem que tem uma... Eles têm que usar a tal da engenharia reversa, sei lá, uma porção de coisa aí. Mas enfim, dá problema. Então você tá com a sua camerazinha lá, pro bacaninha querendo usar, não tá funcionando. É, outra coisa é que ele, quando ele instala, né? Logo já vem um pacotão, né? Bem grande de atualizações. Vai demorar. Ah, vai demorar. Você vai ter até a sensação de estar no Windows. Ah, poxa André, então é melhor ficar com o Windows? Não, não tem nada a ver. Porque vendeu-se uma ideia errada do Linux. Que o Linux é um milhão de vezes melhor do que o Windows. E que ele não tem essa questão de atualizações como tem o Windows. Tem sim. E dá os mesmos problemas. Tem gente que jura de pé junto que não. Ah, eu li um comentário, achei bacana. Eu entendo. Mas a pessoa não observou bem o que disse. Ela disse o seguinte. Ah, mas o Linux, quando você demora a instalar, mas quando você instala, ele fica mais rápido. Então ele tá dizendo o seguinte. Que no Windows não é assim. Isso não é verdade. O que acontece? O sistema base na qual os programas são criados, são estabelecidos, muda. E eu não sei qual é o nível de comunicação entre o sistema e as empresas que produziram os programas. Ora, eu criei um programa com base no sistema operacional. Que acabou de mudar e não me comunicou. O que é que pode acontecer? Meu programa pode se tornar. Pode não funcionar. Como aconteceu com a Webcam Logitech 1920. Estou falando Logitech é portuguesada, tá gente? A gente fala que é Logitech e assim vai. Então, aconteceu com a Logitech. Quando foi lançado o Windows 10, a Logitech pode funcionar. E olha que nós estamos falando, não é uma câmera porcaria não. Deu uma das melhores câmeras que temos no mercado. Nem a Microsoft resolveu o problema e nem a Logitech também. Só depois de vários meses é que saiu algum tipo de correção lá. E parece-me que foi da parte da Logitech. Que deveria ser mesmo, né? Visto que o Windows não ia voltar atrás. A menos que fosse detectado realmente um problema da sua nova modificação. E não foi. Aí nós entramos naquele probleminha. Quer dizer, a empresa tem que estar por dentro das modificações que o sistema irá fazer. Porque o seu programa é baseado em cima daquele sistema. Se ele muda a base, ele pode não funcionar. Funcionar, pode funcionar. Mas pode também não funcionar, pode travar. Pode funcionar mal e assim vai. Ok? Então isso acontece também no Linux. Você tem programas que estão funcionando bem. Vêm novas atualizações do sistema. E o programa a vez que deixa de funcionar. É o mesmo problema. Por quê? A falta, vamos dizer assim, de comunicação entre as empresas, que são muitas, que produzem os seus programas, com o lado do sistema operacional. Entendeu? É muito simples. Então, gente. Eu vou começar a fazer muitos vídeos sobre o Linux Fedora. Eu estou estudando ele. Então eu detectei esse probleminha na instalação. Tome muito cuidado. Segundo, problemas com a placa de vídeo. O Ebenezer Mota, ele tem um Ryzen 3. O Ryzen 3 já tem uma placa de vídeo embutida, que não é da NVIDIA. Ele mostrou pra mim aqui, André. Tudo funcionando direitinho. Drives da placa de vídeo NVIDIA. Mas eu não gosto das outras. E eu não quero usar o on-board. Quer dizer, se o Ebenezer Mota colocar a GTX 750 Ti que ele tem lá e espetar, ele vai ter o mesmo problema que eu. Porque o mesmo problema aconteceu aqui nessa placa, uma gigabyte. Numa outra placa, a Asus. Olha só. Aqui a AMD, lá Intel, mas o que é que tem em comum entre os dois? A placa de vídeo, que são diferentes, sim. Aqui é uma GTX 550. Lá é uma GTX 1050. Bem mais moderna a outra. Mas independente disso, se comportaram da mesma maneira. Então o problema é a NVIDIA. Não é a NVIDIA. É os drives feitos pelos programadores para a placa gráfica NVIDIA. Entendeu? Então, já começa por aí. Já vai te dar uma dorzinha de cabeça. Porque se a placa de vídeo não tá dando tudo que ela tem que... Ou perto do que ela tem que dar, tudo que utiliza dela vai ter problema. Vai ficar comprometido. Tá? Como é o caso da Webcam Lostex C920. Ok? E eu tô agora testando cada programinha desse daqui pra dizer pra vocês. Eu tô, por exemplo, analisando agora o Play. Esse Play aqui é chamado Vídeos aqui. Ele vai abrir aqui agora. Não vai ter nada. Porque não tem nada aqui. Então eu tô analisando ele pra ver se ele vai conseguir abrir os outros vídeos. Uma coisa que eu já detectei. Mesmo lá no outro computador, por causa da placa de vídeo. Os vídeos agarrando. Placa de vídeo. Os vídeos agarrando. Então eu tô... Agora eu vou pesquisar pela internet. Se de fato existe uma solução pra isso. Que eu não vou trocar de placa de vídeo. E por causa do sistema operacional. Hora bola. Isso não faz sentido. Ele não é um sistema um milhão de vezes melhor do que o Windows. Eu digo isso pra... Ver essas pessoas que ficam falando essas mentiras. Aí sim. Essas fake news pela internet. Param com isso. E sim. Busquem ajudar. Trazer uma solução. E não tem jeito. Eu tô revirando aqui. Por exemplo. Dives proprietários. Eu tentei baixar aqui. Tentei ver como é que aparece aqui. Não consegui ainda. Mas eu vou ver se tem que ter algum jeito. Tem que ter algum jeito. De fazer os drives funcionar pelo menos razoavelmente melhor. Ok? Bom. Paro por aqui no momento. Estarei fazendo muitos vídeos sobre a distribuição Linux Fedora 40. É o Work State. A gestação de trabalho. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tudo é incrível. Quando eu tenho que ver você não pode ver. Tudo é incrível. Se for só eu viver. Você acerta? Incrível! Tudo é incrível. Vocês viram o Cadê Minha Calça ontem? Que lindo! Que lindo!